Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Por 40 anos desgostou-me aquela geração. E eu disse, são um povo de coração transviado. Não conhecem meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. É a oração ao Pai das Misericórdias que nós fazemos nessa hora. E é o Salmo 94, 95, melhor dizendo, versículos de 10 a 11. Salmo 95, versículos de 10 a 11. O salmista relata que por 40 anos, esse povo, essa geração, aborreceu o Senhor. Olha só quanta paciência Nosso Senhor teve com esse povo. Por 40 anos, Deus ali insistiu, insistiu, insistiu. E aquele povo aborrecia o Senhor. E aquele povo traía o Senhor, cultuando outros deuses. E aquele povo não obedecia a voz do Senhor. Infelizmente, Nosso Senhor também disse ali para eles, que eles não iriam entrar na terra prometida. O coração também estava transviado. Eles se comportavam como pessoas que não conheciam os caminhos do Senhor, a lei do Senhor, os decretos do Senhor. Veja como a história do povo de Deus, ela se repete comigo e contigo. Por quanto tempo nós estamos tardando a nossa conversão? Não sei se já são 40 anos, não sei se são 10 anos, não sei se você já está com 80 anos. É claro que aqui o número, ele é simbólico. Mas por quanto tempo eu e você estamos tardando a nossa conversão? O nosso encontro com o Nosso Senhor? Não devemos tardar o nosso encontro com Deus. Não devemos tardar em ouvir a Palavra de Deus. Não devemos tardar em cumprir com os mandamentos do Senhor. Nosso Senhor tem pressa. Tem pressa para a minha salvação, para a sua salvação, para a nossa salvação. que nós não nos fechemos ao Senhor. Que nós não nos tranquemos. O pior cego é aquele que não quer ver, não é? E o pior surdo é aquele que não quer ouvir também. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E aquele povo insistiu em permanecer fechado. E o que Nosso Senhor disse? Olha, se permanecer assim, não entrarão no meu repouso. Não entrarão na terra prometida. Se continuar fechado. Meu irmão, minha irmã, não fechemos o nosso coração. Abramos o nosso coração a Deus. E assim como Nosso Senhor falou àquele povo, que se eles permanecessem fechados, eles não iriam entrar na terra prometida, no repouso prometido, Nosso Senhor está sendo muito sério também comigo e contigo. Não podemos mais brincar na nossa caminhada com Deus. Não podemos mais brincar de viver o cristianismo, de viver o nosso catolicismo. brincar, de vez em quando eu vou lá, faço minha prece, faço minha oração. De vez em quando eu acolho algum mandamento do Senhor. De vez em quando eu faço uma caridade. Mas deixa, deixa eu curtir ainda a vida. Está errado. Meu irmão, minha irmã, Abramos o nosso coração a Deus e vamos nos converter hoje. Aproveitar esta graça, esta Semana Santa que nós estamos vivendo. De realmente ter um coração novo, um coração purificado, um coração aberto a Deus. Nosso Senhor disse isso para aquele povo, mas serve de alerta também para mim e para você. Olha, tome cuidado. Talvez você não entre no repouso prometido, no repouso eterno. Se eu e você nos fecharmos a Deus, se eu e você nos fecharmos a caridade, nos fecharmos, pode ser, e aqui a palavra de Deus diz, pode ser não, não vai entrar no repouso prometido. Vamos aproveitar para fazer um balanço da nossa vida. Vamos aproveitar para fazer um balanço da nossa caminhada espiritual, da nossa vida em família, do nosso trabalho, enfim, de todas as realidades que compõem a nossa existência. que nós possamos verificar, eu estou sendo luz, eu estou dando sabor, aqui onde eu estou, eu contribuo, ou não contribuo, onde eu estou hoje. o reino de Deus acontece através da minha doação, através da minha participação, através da minha voz, da minha postura, do meu trabalho, o reino de Deus está bem longe, porque eu não consigo contribuir, porque eu me fechei, porque eu não me abri a graça de Deus, e não me abri a viver a caridade. Tomemos cuidado, irmãos, é um alerta para nós. Avaliemos a nossa caminhada, e vamos dar passos, de abrir o coração, de abrir a mente, de abrir, de abrir-nos, para o dom do Pai, o dom da salvação, que vem do Pai, em Jesus Cristo. E acolhemos o Seu Filho Jesus, acolhemos os Seus mandamentos, acolhemos a Sua salvação, acolhemos a Ele, o dom perfeito do Pai, e vamos aplicar, aquilo que Ele, ensinou naquele tempo, mas que serve também para hoje. Vamos aplicar na nossa vida, não nos desviemos, não nos fechemos. Eu acredito que você quer entrar no reino, não quer? Você quer entrar no reino prometido, no repouso eterno. Você quer o descanso, não quer? Eterno, a paz eterna. Eu quero. Que nós então, nos apliquemos, a viver a Palavra. Que nós nos apliquemos, a viver, aquilo que Deus, deseja para nós. Sim, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos essa graça. Não queremos como, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, ter um coração fechado, ter os ouvidos fechados, fechados, mas queremos, estar com os nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto, para receber o Senhor, e para entrar no repouso prometido, para entrar na eternidade. Dá-nos essa graça, Pai, de ter o coração e a mente aberta, para o Senhor. Passamos essa nossa oração, ao Pai das Misericórdias, e a graça que nós podemos, e devemos pedir, eu recomendo que seja essa. Que o nosso coração, esteja aberto. Que os nossos ouvidos, estejam abertos, a Deus, para podermos entrar, no repouso eterno. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante, que vos apresentamos, neste momento. Acolha este povo, que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas, aqui derramadas, amparar os fracos, e receber em vossos braços, paternos, este filho pródigo, que volta para vós. Dá-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso, vos pedimos, por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve-nos. E é claro, esta semana, já é Semana Santa, não deixe de participar, participe do Tríduo Pascal, aí na sua comunidade, na sua paróquia, e claro, você pode vir participar aqui também conosco, na Canção Nova. As celebrações vão acontecer aqui no santuário, enfim, você pode aproveitar essa graça, das celebrações e das palestras, que vão acontecer aqui, para celebrar bem, a Páscoa do Senhor. desejo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada de conversão, abrindo sempre, os ouvidos e o coração a Deus, a bênção dEle, Ele é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Amém.